Oi pessoal, aqui é a Educação Canina, estou aqui numa caminhada com as meninas Eu estava pensando sobre um ponto importante, que eu acho que a gente acaba não falando tanto É porque os cachorros, como criar um cachorro com respostas confiáveis Seja na hora de caminhar na guia, seja na hora de receber visitas Seja na hora de estar em ambientes sociais diferentes Então, muita gente fala em nutrir o comportamento que você quer, recompensar o que você quer E tudo isso é ótimo, porém, só tem uma razão pela qual um cachorro vai evitar um comportamento ruim Ou vai ter esse comportamento eventualmente extinto E essa única razão se chama consequência de valor, tá? Então, a gente acaba falando muito sobre recompensa, premiação e nutrir o que você quer Mas a realidade é o seguinte O único motivo que faz um cachorro desistir de uma opção É se essa opção traz com ela uma consequência de valor É a famosa história de aplicação correta de correção Então, não existe sonho, não existe milagre Existe aplicação correta de correção dentro do treinamento Se seu cachorro puxa na guia, se ele não anda na posição que ele deveria andar Se ele está sempre escaneando, olhando para todos os lados O que é que falta para ele? Uma consequência de valor para todos esses atos A gente fala pouco sobre isso, né? Eu falo a gente como classe de profissionais da área Porque é legal a gente não falar disso É legal a gente falar de recompensa e tudo mais Mas a realidade é simples A resposta confiável só acontece assim O cachorro só vai repensar uma posição errada Uma postura errada, uma resposta errada Se com ela vier uma real consequência de valor Sem isso, todas as portas continuam abertas Não existe uma limitação O cachorro sempre vai ter a escolha De fazer a opção errada E você não vai ter nunca nenhuma moeda de troca Então pensem direitinho sobre isso, tá gente? Consequência de valor Correção, punição, como vocês queiram chamar É um elemento essencial do treinamento Para qualquer cachorro, tá?